E aí Rafinha? Show! Olha que lindo! Olha que lindo! Tá vazado! Vamos subir aqui com a aula! Rafinha e Fabinho no Autódromo de Interlagos dando rolê! Vamos subir mais um, Rafinha! Vamos subir mais um andar, Rafinha! Vamos, vamos! Vamos ali que você vai ver a reta! A reta principal!